Fala aí rapaziada, tudo certo? Aqui quem fala com vocês é o Hooligans, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje, como vocês sabem, é terça-feira, é dia de gravar o quê? Todo mundo abrindo baús da semana, Hooligans! É isso mesmo que a gente vai fazer aqui agora, a gente vai gravar abrindo baús com o meu xamã, que ele tá um pouco de fe... Mano, meu xamã tá muito louco, véi. Na moral mesmo, tá... cara, tá sinistro, eu tô sinistro Eu só queria estar com uma espada e um escudo, que eu ia ser mais sinistro ainda, mas assim tá da hora Eu tô parecendo um cavaleiro, né, da perna do cinto pra baixo, que virou um cavaleiro Por causa da aparência do lendário que eu tinha feito Não sei se é lendário, que aparência que é, só sei que eu peguei e eu posso utilizar, então eu achei bonito, Zan É isso, beleza? Vamos lá então, manos, pro nosso baú semanal aqui, Weekly Vault Pra quem não sabe, isso aqui é uma aurinha, tá? Que mostra os... é só você ir lá no ago.io Você vai procurar uma aurinha lá que fala... você colocar NPC Oribus, aí já vai aparecer uma hora pra você Você instala lá, mostra certinho, pra você não ficar perdido Porque toda vez que eu entro aqui, eu fico perdido Eu vou falar um negócio pra vocês, é complicado Não sei se vocês viram, a quest semanal é... PVP, né? Vencer... 4 campos de batalha, 4 BGzinha da 100 de dominação Isso aqui é bom pra gente, ó, dar umas marquinhas de honra E isso aqui pra ajudar a nossa quest semanal do... do Pacto também, né? Que a gente tem que juntar mil de ânimo, então... Isso aqui já vai... não, é bom que a gente é forçado a fazer uns PVPzinha essa semana também Porque faz um tempinho que eu não faço, beleza? E, manos, esse vídeo de baú é um vídeo especial Porque eu falei pra vocês no vídeo ontem que eu fiz, né? A respeito da minha mais 10 Que eu consegui fazer uma pedra-chave mítica mais 10 Que foi essa torres da ascensão aqui, né? Tá até o grupo que eu fiz ali, eu tava de healer O Monk curando essa semana passada Por causa daquele afixo dos fantasminhas O Monk era muito bom pra poder dar aquele controle, né? Pro fantasma não chegar Ele botava o anel e o anel expulsava os fantasmas pra longe E eu também tava usando esse talento aqui Que dá o... O enraizamento Então acabou que a gente conseguiu fazer Não tão tranquilo, mas deu pra fazer bem E aí, eu fiz 10 masmorras míticas Pelo menos pra conseguir os 3 baús de mítica Eu fiz raid, eu consegui completar a raid toda Eu fiz os 10 bosses E essa semana também eu vou trazer alguns vídeos de raid aqui pra vocês Preparem-se a gente curando, matando os bosses Algumas mecânicas que eu sei eu vou tentar passar também E vai ser conteúdo legal pra gente fazer aqui no canal Já que eu não trouxe nenhum vídeo da raid ainda, né? Então fica a dica Eu vou tentar fazer heróico ou normal Pra poder gravar o vídeo normal, eu já sei, né? E heróico pra poder sempre, aquela coisa que eu falei pra vocês A gente ir se superando, beleza? Então, e eu acho que PVP a gente não tem baú nenhum, não Então, manos, eu queria muito O item antes, eu tô fazendo suspense, né? Eu venho aqui pra abrir e volto, sacanagem Mas o item que eu queria muito pegar É aquele trinket De, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês aqui Masmorras Brumas Stack Deixa eu ver se aparece Berlock Não é esse Não é esse Não Não tá aqui Cabeça Cabeça Pescoço Ombro Ombro Pulso Cintura Berlock É um que dá aceleração, velho Daqui Eu acho Eu tô sendo eludido Sempre achei que fosse dessa mais boa Mas eu acho que vocês sabem que trinket Eu entrei em Bruma Entrei em Bruma Uai Tô farmando Bruma Achando que é aqui que dropa Estou cansando Esse aqui aumenta Versa Mas não é esse o bis Dá agility Agility Ele é verde Eu não consigo ver em outras masmorras Bruma Deixa eu ver se eu mudo aqui Mude Não é esse Agora eu fiquei encucado, mano Não é nenhum desses dois de impeste Esse aqui eu peguei Que é o do outro lado Que é muito bom esse Berlock Galera Esse é muito bom Pra burst Tanto pra dano Quanto pra cura É sinistro Outro lado Profundezas Eu tenho que ver Berlocks Os Berlocks Se eu não me engano Eles ficam por último Aqui ó Berlock Esse aqui é pra melee Salões da expiação Não tem Berlock Teatro da dor Último Berlock Conjuram Foi espectral Ué Que loucura Rapaziada Torre da ascensão Esse Esse é o Berlock 319 de aceleração E 101 de velocidade Por 16 segundos Esse aqui Esse Essa bateria Que a gente precisa Eu tava achando Que era outro Que era um verdinho Esquisito né Aí ele fica Ele vai combar Com esse aqui Mas Eu acho Que o que eu tô falando Pra vocês Ele não é utilizado Você não utiliza Ele proca Sei lá Mas Não Eu acho que é esse Ah não sei Mas Se vinha esse Berlock Eu vou pegar a insta Beleza Então Vamos abrir aqui o baú Vamos torcer Torçam por nós Essa semana Vai ser diferenciado Errou Vamos ver Vamos analisar Item por item aqui Rapaziadinha Putz Uma ombreira Uma ombreira De versatil Ó Já não vamos pegar Então a gente vai ver Item por item Como eu falei pra vocês Eu fiz as 3 de raid Fiz os 3 de coisa E não fiz nenhum de pvp Shame on me Mas tá bom Vamos começar Do de raid Tá Vamos lá Isso aqui Mãos 17% de melhoria Acerto Critico Maestria Eu não tô buildando Meu xamã Em cima de maestria Então já Mesmo sendo item level Ele falando que melhora Pra mim ali Cara Eu acho que Eu quero botar versa Dos meus status Eu preciso colocar Aceleração Que eu tô com 12% De aceleração só Se eu não me engano É aceleração Versatilidade Acerto crítico Maestria A ordem Se eu não me engano Velho Só que a aceleração Você tem que tomar cuidado Porque a aceleração Se você colocar muito Você perde muita mana Muito rápido Eu tô tranquilo Não tô perdendo tanta mana Não Então Se eu errei a ordem Me corrija aí nos comentários Por favor Mas é mais ou menos Isso a build Que eu tô tentando fazer Olha lá Só veio tudo Acerto crítico Maestria Versatilidade Essa ombreira é bonita Ombreira Versatilidade Maestria É os dois Que vem junto Que a gente tem que Sempre correr desses status Quando vem Versa e maestria Vai ir junto Corre Ou é aceleração E versatilidade Ou é acerto crítico E versatilidade Pega esses Vamos ver aqui Acerto crítico E maestria Também Ele fala que dá Doze de melhoria Mas Não é o que a gente A nossa capa Ela tá Duzentos também De item level A gente não tá perdendo Nada de item level Aqui a gente perde sete De item level né Eu acho que essa semana A gente Tomou no botão Olha lá Versatilidade e maestria Eu perco Acerto crítico Minha versa Eu tô com muita Versa já Vem um escudão Mano Eu acho que vai ser A opção Escudão de aceleração E crítico Velho E a capa Vamos ver essa capa Qual que é a ideia Olha Mas aí Aceleração Acerto crítico Eu vou perder Versa Mano Vou perder Versa Mano Eu não quero perder Versa O escudão Eu não vou poder equipar Eu vou precisar De uma arma De uma mão Pra poder equipar Com esse escudo aqui Mas eu posso esperar Essa arma vir né Mano Vai que dropa Vai que dropa Tá meio Meio complicado Não sei se vocês estão percebendo Tá meio difícil De dropar itens Em Masmorra Pedra chave Mítica Cara Falar pra vocês Até agora Eu não tive Bons drops não Eu acho que eu vou pegar Esse shield Velho Pra gente dar continuidade Naquele projeto Nosso lá De fazer Ele com o escudo E arma de uma mão Né Então Cara Essa capa tá boa Mas eu vou perder Versa Aqui Eu vou precisar De uma arma Diversa Pra poder Compensar Né Então Vou pegar o escudo Mano Vou pegar o escudo Foco Foco na missão Pegamos o escudo E pegamos uma pedrinha 9 Em peste Meu amigo Do céu Eu vou equipar ele aqui Só pra gente ver Como é que vai ficar O escudão Né Aí ele desequipa O meu O meu coisa Meu cajadão 200 E outra Nossa velho Nossa já ficou legal Velho Esse escudo aqui Já deu um pumpzinho legal Tô tipo Espartano Não ficou Ou uma tartaruga ninja Aí eu coloco Uma arminha De uma mão Deixa eu ver se tem Essa aqui não é Versa e maestria Mas ela é Ela é de Putz Ah essa aqui é de intelecto Mas putz 1-3-1 Mano Olha os itens que eu tenho guardado 1-3-1 Não Isso aqui em mãos Eu acho que eu não tenho outra arma Tô falando que o meu artefato 20 é melhor Pelo amor de Deus Putz Grila Cara A gente pode fazer o seguinte Eu não sei se vocês sabem No santuário do pacto A gente pode pegar Uma arma No caso Com esse item aqui Ele dropa em raid Localizador de raids Esse aqui E tem um que dropa Na raid normal Eu não sei se na Eu acho que na Na heroico Deve dropar um Não Acho que não tem mano Não tem NPC Pra isso né Então Eu acho que só no localizador de raids E no coisa Eu vou mostrar pra vocês Onde que é A gente pode pegar Um Um equipe Basicamente de graça Só que ele vai ser um 8-7 né Vai ser um equipezinho Bem Bem zoado Vamos ver como é que a gente vai ficar Se a gente ficar próximo Dos 200 item level aqui A gente pode até começar a utilizar Se não Eu volto a usar meu cajadão mesmo Que é de acerto critic versa Pô Eu passo a ter bloqueio mano Aí ó Quem Quem acreditava no xamã Que o xamã Era Podia ser tank Tá vendo esses dois NPCs aqui ó No heavy draft Eu falo com eles Tá vendo ó Ela vai dar uma arma de Nossa Que arma Aceleração Meu Deus Eu perco versa pra caramba também Esse aqui é o 200 ó Esse aqui é o que a gente precisa dropar no normal Acerto crítico Esse aqui não é a que eu quero Versatilidade e maestria Eu vou pegar né Vou pegar né Vou pegar só pra gente Fazer o teste Epei Ficamos com 200 item level mano Dá pra sobreviver com isso aqui? Dá Porque por exemplo O meu Porque o escudo tá bem forte Né Se eu equipar o cajado É um 269 Se eu equipar A arma 187 E o escudão 216 288 Quer dizer Ficou melhor Do que encomenda Né não Subiu em 1% Uma acelerazione A maestria Não tá tão grande A versa Ainda tá 15% A gente mete o enchantment Que agora a gente vai poder encantar Com duas paradas Eu até vou lá na cidade É que a gente não precisa ir pra cidade né A gente pode ir voando pra Vamos voltar lá pra cima Acho que eu vou ficar assim rapaziada O que vocês acham hein A gente melhorou um pouquinho Nosso item level Nosso status não ficou tão ruim A gente ganhou 10% de bloqueio 17% Aí aumentou aqui Eu acho que eu perdi um pouquinho de versa Mas até o Adam O Pawn Tá falando que não é melhor Tá vendo O Pawn Acerto crítico Tá vendo esses aqui que tá falando que é melhor Tudo maestria mano Eu não quero botar maestria No menino Quero ter Acceleration Vou voando pra Oribus lá É aí a gente vai fazer um transmoguinho já Nessa arma Deixar ele no Nossa que legal isso aqui cara A gente já deixa ele no style Enquanto isso Enquanto a gente vai voando Eu queria pedir pra você se inscrever aqui no canal Caso você não seja inscrito Meu querido A gente posta um vídeo por dia praticamente E quando eu falho É porque eu tô pensando em outros conteúdos Pra trazer aqui pro canal Eu tô Mano Tô mirabolante Agora a gente tem uma lojinha Uma loja mano Graças ao Stream Elements O link tá na descrição também A loja do canal Onde a gente vai poder vender camisetas A gente vai vender camiseta A gente vai vender almofadinha Vamos vender caneca Só que o único problema É que tá em dólar Por que que acontece? A Amazon BR ainda não tem esse recurso Mas eu acredito que logo logo vai ter É... Aí que acontece Vocês compram Eu já comprei a minha Eu criei uma arte Já comprei Pra poder vir Pra eu poder utilizar durante as lives Pra eu ver se o material é legal né Antes de começar a sair vendendo Que nem doido É uma estampa que eu tinha feito Pra... Eu não sei se vocês lembram Quando lançou o BFA Eu fiz uma arte pra camiseta Só que infelizmente Eu não consegui fazer essa camiseta E aí agora que saiu esse recurso do StreamElement Juntamente com a Amazon Eu consegui fazer a loja E basicamente eu mando a arte Eles fazem a camiseta E eles mandam entregar diretamente na sua casa Né? Ou no caso na minha casa Que já comprei a primeira camiseta Pra poder testar Então vai chegar aqui Comprei o tamanho XL né Que no caso americano seria o GG O S é o pequeno O M médio O L é o large né Que é o G no nosso caso XL é o GG Aí eu comprei E vou esperar chegar Aí chegando eu trago novidades pra vocês aqui Mas o que importa é que agora a gente tem uma loja A gente pode começar a colocar conteúdos Se você for um cara que faz artes mano Me chama no privado Se você desenha Desenha bem Colore Se você consegue fazer umas artes de UOL personalizadas Me chama E me fala seu preço né Pra gente poder fechar um acordo certinho Porque eu preciso fazer algumas artes agora Pra poder montar esses produtos E aí a gente vai vendo aos poucos Beleza? Quem quiser também comprar essa primeira camiseta Ela já tá disponível na loja Então Tamo junto guys Todo o apoio é bem-vindo Se você puder se tornar membro do canal Também ajuda pra caramba Se você por acaso não quiser Ser membro do canal Nem comprar nada na nossa loja E tiver precisando de alguma coisa Que melhore a sua internet Você pode assinar o Noping também Porque o Noping Além de você tá melhorando O seu A sua conexão com o servidor da Blizzard Você também vai tá ajudando o canal aqui Beleza? O link tá na descrição De alguns dias grátis E você pode também Qualquer coisa Você pode me pedir uma chave Eu tenho algumas chaves aqui Que geralmente eu disponibilizo pra... Nossa eu fiquei muito legal velho Eu disponibilizo pra galera Me pede aí no privado Que eu te mando uma chave Beleza? Tamo nós Vamos lá então rapaziada O que a gente vai fazer? Comprar enchantments Enchantments Vamos comprar aqui O... Você vem aqui ó Aperfeiçoamento de itens Arma Aí você manda um buscar Dá um level aqui ó Pum Se eu não me engano Encanta permanente uma arma Como se tiver atributo primário Em 5% Deixa eu ver qual que é Que eu coloquei aqui Não tava encantado? Não, não vai embora não Fica aqui Nossa os caras Mano se eu tivesse essa montaria Eu ia fazer isso também Eu ia ficar andando Hihi Só pros caras Força trevosa Vamos ver Turca Força trevosa Navegação impávida Isso aqui é do... Da outra Depois hein Deixa eu digitar aqui Força Força trevosa Força trevosa Encanta permanentemente uma arma Por ter a chance de emitir Uma onda de energia sombria A sua frente E acerta 5 primeiros Não, mas isso aqui É de TPS guys Não é essa que eu quero Encanta permanente uma arma Para às vezes aumentar O atributo primário em 5% Isso aqui é bom Isso aqui é bom Orientação celestial Essa aqui é nice Ela pode comprar uma Comprar Vamos voltar e comprar Encanta permanentemente a arma Para às vezes provocar Um estouro curativo No alvo dos seus feitiços E habilidades e benefícios Curando 1.600 Ó, muito bom também Eu acho que essa aqui Não é engraçado O que essa faz? Encanta permanentemente a arma Para às vezes fazer Que seus ataques revelem Arma para às vezes Fazer que seus feitiços Benéficos Do dono dela Concedam efeito de cura Ao longo do tempo Acampar o alvo Por 10 segundos Ou pode ser Não, beleza Eu acho que eu vou Nessa aqui, guys Encanta permanentemente Uma arma para às vezes Aumentar em 12% A cura recebida Por 10 segundos Não, quero doar cura Eu sou o healer Encanta permanentemente a arma Às vezes provocar Estouro curativo É isso aqui, então Compraremos uma Comprar Aí a gente pode encantar A arma E o shieldzão Isso aqui é importante Vocês fazerem Não só com as armas Tá, galera? Dá uma olhada No set de vocês E vejam se tem algum Algum slot Que não tá preenchido Algum encantamento Que você não colocou O anel tem encantamento Coloquei versatilidade E aceleração Posso Você pode Meio que Seus status Não tão do jeito Que você quer Ah, eu preciso de mais Maestria na minha build Aí você pode colocar Encantamento de maestria Fica sempre atento Nessas coisinhas Porque fazem a diferença Sim, cara Fazem muita diferença Deixa eu ver qual que é esse Aumento o atributo primário Em 5% Vou botar na arma E esse aqui Eu vou botar no escudão Posso usar isso Ok Encanto permanente Uma arma Ai, velho Nem fodendo Será que o útil Poderia ter colocado Na... Não, agora o cara Foi embora Não vai embora Eu vou deixar essa aqui então Depois eu vejo Se eu posso encantar escudo Já que o cara Já que a action house Ambulante Foi embora Pra quem não sabe Outra dica valiosa Se você não consegue Por exemplo Eu sei que não tem Eu não vou ficar procurando Eu sei que não tem Nenhuma action house Aqui do lado Porque não aparece pra mim No minimapa Se você clicar Deixa eu ver onde que é Aqui em buscar E vir em serviços Marca aqui, ó Leiloeiro Que aí vai começar A aparecer pra você Action house Quem tem essa montaria De action house Então você não precisa Ficar procurando mais Loucamente Beleza E agora a gente vai dar Um moguizão nesse escudo Por mais que eu tenha gostado Velho Será que a gente Sem grana, né A arma A arma é sempre um trampo O que a gente pode fazer Arma artefato? Não Arma de punho? Não Tem que ser uma massa De uma mão Vai ficar bem massa Pescara Tem que combinar com o escudão O escudão vai ser mais Mais louco Então A gente combinar com ele Já coloca ele nas costas Aqui, ó Eu tô achando que esse aqui Mano, esse aqui Eu já gostei, velho Não sei Um olhão, não, né Ficou zoado Um desses escudos Que eu gosto muito Esses são horríveis É esse aqui, ó Esse escudo eu gosto demais Vocês viram que Dos outros personagens meus Tudo eu usava ele Mas xamã fica da hora Com esse escudo aqui, velho Esse baluarte Do general caído Fica muito Meu Deus Qual que é a dificuldade, gente De você ficar parado Com as montarias Pra gente poder utilizar De vocês Dos seus corpos Falta aqui Não tem mais Eu acho que tem Algum lugar aqui Barbeiro Banco Enclave PVP Vendor Eu acho que aqui No barbeiro Tem um bagulho De transmog Tem aqui Esse faz transmog Aqui Quem não sabia Já ficou sabendo Que agora aqui Tem transmog também Tem uns mogzinhos aqui Meu, ao menos Ó Quem gosta de Quem gosta de soltar pipa Esse aqui Eu acho legal Esses escudos Que tem uns efeitinhos Né, mano Eu não tenho todos, não Ó Esse aqui Esses assim também Meio meu Caixão, tá ligado Meio tumba Mas esse aqui Mano, nada supera Esse escudo, velho Nada Esses escudos Que ficam Efeitinhos assim Eu juro pra vocês Não gosto Ó, fica um É do artefato, né Tão legal Ó, esse aqui talvez Cara, esse aqui talvez, hein Tirar ele É porque É aí E aí, galera Não pode puxar um escudão Tem esse aqui de Ardena Que é esquisito Por que não Ah, tá Escura a tela, né Por causa do Pior que esse aqui Ficou muito legal, velho Ó, eu quero ver vocês Deixando no comentário aí Qual escudo ficaria mais louco, hein Acho que eu vou equipar esse Beleza Eu vou tentar procurar uma arma Ha, GG Foda que A arma não aparece Quando eu tô Com o escudo nas costas Ela apaga, velho Isso aí que é triste Fiquei louco, hein, mano Combinou Combinou com a luva também Opa Onde é a interface Não tem como mesmo, né Vou mudar esse aqui Porque eu preciso de alguma coisa Nossa, esse aqui é louco O martelão Eu acho que, por exemplo Aparece Os martelos Eu posso deixar Nossa, fica muito insano, irmão Beleza Putz Eu tô insano, jovem Ih O foda é que a bota A gente não consegue Acho que eu nunca mais Vou botar camisa nesse boneco Porque fica esquisito Eu poderia Botar uma ombreirona Não gosto dessa ombreira A ombreira Essas ombreirinhas aqui São da hora Essa aqui também legalzinha Dá uma combinadinha Essa aqui A do A do Transmog É Essa Aqui, ó Eu poderia deixar ela Mas eu acho que ficou muito louco Sem o Se eu colocasse ela E colocasse o elmo Do Transmog Mano, eu virei um Megazord, né Vocês estão ligados Esse aqui também Fica legal nele Tem um desse aqui Que é azul Eu não sei como é que faz Pra pegar Um azulzão, velho Posso virar o Shiryu O Shaman Ele tem uns Mogzinhos bonitos, cara Tem muitos Que eu não peguei ainda Tem muitos Esse aqui é horrível Esse aqui Totalmente Distoante, né Vou deixar sem nada No elmo Deixa eu botar um roxão Aqui Não vai Aí que vai ficar horrível Se fosse azul, velho Esse aqui Eu me sinto muito carnavalesco Vou ficar sem um pouco Pés da cabeça E a ombreira também Eu acho que eu vou deixar sem Rapaziada Por mais que essa aqui Combine, né Essas aqui Elas dão uma combinadinha Essa aqui nem tanto Nossa, horrível Tem umas Essas aqui de Hunter Nem combina Mas antigona Old school Nossa senhora Essa aqui Da raid, né Peguei na raid normal Ela é bonita Só que eu fico Parecendo o Hug, né, velho Não achei que ficou legal Pra Shaman Poderia Sei lá Tomara que venha Nas próximas raids Venham uns Transmog mais legais ainda Então vamos ficar Vamos ficar assim mesmo Aqui eu não posso Colocar efeito em cima Na bota O cinto eu vou deixar Esse porque fica Muito da hora Ah, as botas Eu não tenho Que combina mais Mais clara Botão Posso usar saia O que vocês acham Tem gente que Tem gente que odeia Mano Os bonecos de saia Acha muito feio Eu também acho Que eu prefiro Essa botona Ficou muito mais louco Essa aqui é de outro Esse outro Mog Esse outro Mog Também é legal Mas Aquele ali Eu fico parecendo Uma galinha Vamos deixar a botona De cavaleiro mesmo Que tá Da hora Galera, e aí O que vocês acharam? Pô Shamanzão de respeito Velho Se vocês encontrar Com esse Shamanzão Aqui não apreda Beleza Então, mano Se fechamos esse vídeo aqui E a gente abriu Nosso baú Eu ia matar o Boss Mundial Vocês acham que vale? São... Não, já estamos 24 minutos Que a gente tá falando aqui Se eu for lá no Boss Mundial Até eu fazer a viagem Até fazer tudo Vai demorar um pouquinho mais Mas Que manda que agora A gente tá num Mogzinho fino Eu voltei a usar escudo É que É que Eu tenho que procurar Lugares mais iluminados Aê Aê Ha ha Eu não sei se vocês perceberam Mas Oribus Eu vou viajar Pra Eu vou viajar pra Pro Bastião Só pra vocês verem uma coisa, mano Na moral Enquanto a gente viaja Eu já vou despedindo Falando tudo que eu tenho que falar No vídeo aqui A título de final Só pra vocês verem Mas Pra gente Principalmente pra gente Que tá gravando o vídeo Eu vou parar no primeiro ponto ali Pra gente que tá gravando o vídeo Quando a gente grava Bastião Ela é uma cidade Que ela Ela Você olha e fala Putz, é bonito Mas não é tão bonito assim Eu acho que é porque É uma cidade que tem Muitos players É a cidade Principal da nova expansão Então como Concentra muita gente Eu acho que a Blizzard Não focou muito Em detalhes Sabe Tipo É uma imagem meio estranha Vocês acabaram de ver aqui no vídeo Agora eu vou chegar lá Em Bastião Vocês vão ver Que é diferenciado A iluminação do personagem Fica mais legal É bem da hora É bem da hora E eu acho que esse mogizão Do nosso xamã Que a gente vê que vai ficar doido Beleza rapaziada Então muito obrigado A todo mundo que assistiu esse vídeo É um prazer tê-los Aqui no canal Obrigado mesmo Se você puder deixar um like Eu já agradeço de antemão Qualquer coisa Deixa nos comentários Que eu vou responder Também tem as outras redes sociais Que você pode olhar na descrição Tem a nossa plataforma de lives Tem muita coisa A gente tá envolvido Com muitos projetos E o nosso canal Não vai parar de crescer 20 mil É só a meta pra esse ano aí Se a gente passar A gente já Mete a meta de 30 mil Vocês vão ver que loucura Que vai ser Beleza? Olha aqui Cheguei no mapa Já vou Olha como é que já é mais Não fica mais da hora, mano Putz Olha isso, velho Esse mapa é lindo, né? Cara Esse aqui eu acho que é o mapa Mais bonito da expansão Ele é o mapa mais bonito Ele é o mapa mais fácil de andar E Revendreth é uma tristeza Nossa O mapinha difícil Eu gosto desse mapa Depois em segundo lugar Eu gosto de Maldraxxus Depois em terceiro lugar Eu gosto de Ardena E por último Revendreth Mas como ironia do destino O mapa do meu pacto É Revendreth Então eu moro Praticamente em Revendreth Né? Mas é isso, galera Muito obrigado mais uma vez E a gente se vê no próximo vídeo Comenta aí Deixa nos comentários Se eu fiz uma boa escolha Pegando escudo ou não, cara Eu acho que eu fiz Porque quando você vem aqui Nos recomendar Ó, mais uma coisa Antes de finalizar o vídeo Você vem aqui nos É, acho que é J N, 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 N Tá ali Especialização Quando você coloca em restauração Ele fala Armas preferidas Massa E a Daga com escudo Ele não fala nada de cajado A gente pode usar cajado? Pode Mas talvez não seja A melhor escolha, né? Chamanzão Tem que ser responsa Beleza, rapaziada? Então Tamo junto Até o próximo vídeo Valeu!